A massa de ar seco cobre grande parte do centro-oeste do Brasil neste domingo, mas a umidade vai aumentar um pouco sobre o norte de Goiás e o Distrito Federal. Há possibilidade novamente de pancadas de chuva a partir da tarde entre a região de Brasília e o norte de Mato Grosso. Na divisa do estado com Pará, Goiás com Tocantins, o tempo segue mais instável, pode chover desde cedo. Nas outras áreas, pegando as capitais, Cuiabá, Goiânia, Campo Grande, bastante sol, umidade baixa à tarde e mais calor. A mínima prevista será de 17 graus em Brasília e em Goiânia. A temperatura pode chegar aos 37 graus em Cuiabá e a máxima será de 32 graus em Campo Grande.